Um bombonzinho Porque tudo que eu quero é proibido, faz gostoso Sua boca é o mel, deixa eu me lambuzar de novo Na cama você tem talento, se manda desmovimento Nem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento, se manda desmovimento Esse corpo moreno aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que você é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpo moreno aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que você é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que pressa a gente nem se envolve As que não vale nada, nós apaixone só As que pressa a gente nem se envolve As que não vale nada, nós apaixone só As que pressa a gente nem se envolve 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 E assim não vai levar